Ai, ficaram lindos, não acha? Você parece uma nobre egípcia com eles. E minha pulseira? É maravilhosa, adorei. Vamos levar. Nós vamos levar. Excelentes escolhas. Ninguém na região terá joias como estas. Duas cada, né? Obrigado. E as outras, Ada? O que tem? Você não acha que devíamos levar algo para as nossas irmãs? Elas que venham escolham as suas. De qualquer jeito, nós pegamos as mais bonitas. E a Dira? Onde será que está que não voltou com os grãos? Não sei. Olha, está aqui. Pode levar. E você pode ter certeza que não vai ter melhor preço. Pode dizer para seu vizinho que eu faço nas mesmas condições para ele, vai? Você é um idiota, completo idiota. Eu vendi para ele pelo dobro do preço. Ele ainda vai me trazer clientes. Cadê teu irmão? Não sei, ele estava aqui agora mesmo. Não vai procurar ele. Diz a ele que eu quero um serviço que eu quero que ele faça para mim. Vai, vai. Sim, sim. O sujeitinho desagradável deve ser muito infeliz. Infeliz é a mulher que se casar com ele um dia. Ai, a Dira, onde se meteu? Não sei. Vamos por aqui. Melhor ir agora. Não podemos continuar assim. Eu sei, mas fazer o quê? Fugir. Fugir, né? Ficou louco? Para onde? Como? Damos um jeito. Tem algumas economias. Não, não. De modo algum, meu pai morreria de desgosto. Não há outra maneira. Eu te amo e quero me casar com você. Não caso sem a benção do meu pai. Se esconde. Estava fazendo o quê aí? Estava procurando? Sim. Nosso pai tem um serviço para você. Vamos, então. Vamos. Aníbal, vamos. Ai, onde a Dira se meteu? Deve ter se distraído com alguma coisa. Ah, Dira, onde você esteve? Não comprou os grãos ainda? Ai, as joias são lindas que vocês compraram. Ah, você comprou também? Gostou? Se quiser, podemos voltar lá e escolher uma para você. Aquele colar ficou tão bonito. Sim. Outra hora, senão vamos demorar muito. Com licença, a senhora pode... Pode nos atender? Tá. Vai ficar aí o dia todo? E se eu ficar, qual o problema? O problema é que não falta trabalho. E o pai disse para você fazer algo útil. Faça você algo útil e me deixe em paz. Quer ficar em paz? Então fique você e suas roupas sujas. Sua pirralha! Sai daqui agora! Antes que a paz se arrepender! Se o pai pensa que pode me trancar em casa, ele tá muito enganado. O que você está fazendo? Eu só estava aqui arrumando as almofadas. Você não ia recolher as roupas? Ai, a Betânia me retou e desisti. Ela pronta ainda fica de mau humor. Bem feito para ela, Jaque. Quem mandou sair desonrando assim, sem mais nem menos? Chegamos! Ada, que brincos lindos! Não são maravilhosos! Olha a minha pulseira, Jaque. Ai, que linda! Ah, também quero joias novas, assim. E você, Adira? Não comprou nenhuma? Não. Meninas? Então? Foi tudo bem lá na vila? Compraram tudo o que precisavam? Compramos um pouquinho mais do que precisávamos, pai. Tinha um vendedor com umas joias maravilhosas vindas do Egito, pai. Fizemos mal? Se não foi nenhum custo absurdo... Tudo bem, quero minhas filhas lindas e felizes. Para que trabalhar tanto se não for para trazer felicidade para a nossa casa, não é? Ai, obrigada, pai. Nós também vamos nos ganhar, pai? Ai, eu queria um anel. Adira vê um colar lindo. O que uma tem, as outras terão. Eu também? É, claro. Claro. Assim que me convencer de que se arrependeu do que fez. Ô, pai, até quando o senhor pretende me punir? Até a punição surtir efeito. Gostou dos meus brincos? Péssima escolha. Essa pedra não fica bem em você. Não, não, Ada. Não liga, não. Ficou linda. Ela só está com inveja. Eu reconheço esse tipo de trabalho. Pelas pedras e pela riqueza dos detalhes, eu diria que foram feitos por algum joalheiro real. Nossa! Será que pertenceu a alguém que você conhece, Moisés? Alguma princesa? Quem sabe, as mulheres no palácio usavam muitas joias. E as egípcias, são mesmo bonitas? Algumas. Você deve sentir muita saudade do Egito, não é? Minha vida agora é aqui. Zípora, vem cá. Olha, não é linda? É. É lindo. E a Adira, onde ela está? No quarto. Ela deixou a Jerusa cozinhar hoje. Jerusa, você esqueceu a panela no fogo. Ah! 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 Ah!